falou pessoal estamos novamente aqui com mais um vídeo aqui do nosso canal aqui hoje com essa dupla bacana pra caramba renan miler e rafael estamos aqui também com o cavalinho da express tavares aqui aqui ó estamos na parecida do norte pessoal aqui na justamente na basílica está aqui renan miler e rafael vamos pegar aqui a carreta que foi feita pelo meu amigo gabriel iago a carretinha ali e estamos pegando aqui também com esse cavalinho que é feito por filipe alves aqui da express tavares e o leo esquisse vamos lá vamos pegar a carreta renan miler e rafael vamos pegar aqui vamos vamos ali para silveiras vai ter show simulando em pessoal renan miler é um é uma dupla nova aí tá chegando agora aí fazendo sucesso vamos engatar a carreta vamos lá engatando aqui tudo certo vou ficar mais um pouquinho pra vocês verem aí aqui vem aqui né tá aqui os aí é só ir dando a ré aqui dando a ré pra ver se tá chegando lá tá chegando tá chegando avisou você vai lá fora só dá o toque para engatar a carreta vamos dar o toque aqui pronto já tá engatado vamos sair daqui vamos lá para silveiras pessoal é o seguinte é esse é o último último vídeo que eu fiz eu fiz com o bus deles né deixa eu baixar aqui o o eixo aqui tem um eixo direcional aqui virando ele vira junto ó é um eixo direcional né ó eu vou baixar ele aqui porque senão ele vai ficar patinando aí né vamos apertar aqui o botão abaixando pronto agora deu vamos saindo aqui da parecida deixando aqui pedindo uma graça aqui para muito sucesso para a dupla aqui o nosso simulador aqui do canal canal costa e vamos lá para silveiras vambora tirar mais uma foto aqui tá muito bonita aqui ó isso daí então eles foram lá conversaram comigo lá no canal agradeceram pelo ônibus que tinha foi uma outra pessoa que pediu agradeceram agradeceram pelo ônibus e também é eu falei não pode deixar que eu vou fazer a carreta aí ele falou assim ah pô bacana tal passa aí falou só que eu não sou eu sou de maripurã que o outro eu fiz uma hino para maripurã ele falou eu sou de osasco legal super barulho aqui deixa eu fazer mais um comando aqui pessoal que eu já vou vamos lá vamos lá para vamos lá para vamos aqui para é Silveira aqui deixa eu resetar aqui de novo colocar o GPS e marcar o GPS com a Silveira daqui e vambora vamos na máquina aqui vamos saindo aqui de Aparecida do Norte nós já tomamos a benção aqui da Padroeira do Brasil a nossa segunda mãezinha que eu sempre falo primeira mãezinha é a é a nossa do coração que nos gerou e a segunda é a que está sempre nos ajudando a Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida vamos em frente aqui com Renan e Rafael pegando as músicas dele aqui tocando aí no fundo para vocês verem ouvirem né e verem aqui o vídeo né o legal é ver o vídeo e ouvir a música né agradecendo aqui de novo o Adriano o Adriano o Adriano Iago que fez é não não é o Adriano é o Gabriel Iago que o Adriano Adriano já que ele fez o outro vídeo o outro a outra carreta para mim e eu vou logo logo vai ser a carreta bacana do Adriano da Mariana e Mateus que vai estar aqui no canal logo logo vamos lá vamos embora então é isso aí vamos parar aqui no farol nossa carreta top de linha que bacana hein que bacana mesmo a catedral aí ó pessoal tá escurecendo já já tá chegando a noite então tamo aí ó a carreta quem fez aqui essa carreta foi nosso amigo Gabriel Iago nosso segundo mascote que tem o mascote oficial que é o que é o nosso querido Moisés e o segundo mas eu agora o mais o segundo o primeiro é o Moisés agora o segundo é o nosso querido Iago tá trazendo agora umas esquiz aqui pra gente e mascote é porque são pequenininhos né são novos aí o pessoal aí sai para ser meus meus netos aí vamos embora vamos embora a carreta aqui vamos entrar aqui dentro para fazer a manobra aqui nosso rojo vai um top de linha 540 cavalos pessoal isso aqui é top de linha mesmo vamos lá vamos mostrar aqui a carreta vamos lá olha lá Basílica onde estávamos agora eu vou pegar a Dutra vamos para Silveiras revendedor Scania aí na área vamos em frente deixando um abraço para as empresas virtuais que nem essa carreta essa eu sempre estou fazendo com a carreta do artista que nem essa carreta é do Renan e do Rafael e o cavalinho eu sempre faço com a empresa virtual que essa aqui é da Expresso Tavares né que é do lado do nosso amigo Léo Vitor e o Felipe Alves né que fizeram essa essa belíssima pintura aí né aqui é o logotipo aqui do cavalinho aqui da Expresso Tavares que é um molde feito pelo Poçato né vamos em frente aí pessoal é para quem está ouvindo isso aqui não sabe nem o que eu estou falando mas o pessoal que entende um pouquinho que costuma fazer mexer com simulador aqui tá sabendo que eu estou falando importante é a carreta do Renan Miller e do Rafael tá aqui bacana top de linha aí futurista aí com as luzes aí E aí é meio bacana mesmo o busão eu fiz bem azulzão se você procurar tá se você vai achar aí por aí vamo aí vamo aí vamo aí vamo aí mano cara aí tá na esquerda vou dar farol na na traseira dele hein vamo aí que nós estamos atrasados para chegar em Silveiras é vamo vai vamo sair daqui e vamo pra cá eita os caras dois amarrando ali a pista eita então é isso aí pessoal vou voltar a falar nosso grande amigo aqui nosso novo grande amigo aqui parceiro do canal Gabriel Iago a outra carreta que eu vou fazer da Mariana e Matheus que foi do Adriano Jaca o nome é meio doido Jascar é isso aí vamos lá eu vou fazer no outro vídeo vocês vão ver em breve aqui no canal e para você que está chegando agora seja bem vindo e para vocês que já estão aqui bastante tempo no canal muito obrigado pelos mais de 5 mil inscritos vamos sair daqui da prazer desse cara quase 6 mil inscritos aí de mais de 1 milhão e meio de pessoas aí que já entraram no nosso canal para ver alguma coisinha e para você que não recebeu o seu vídeo ainda deixa marcadinho lá é caramba não recebi meu vídeo mas só se faltou se já faz 15 dias que você não recebeu o vídeo você pediu né não pediu hoje que é amanhã não é assim que funciona não tem muita gente vamos ligar os limpadores do Paraíba vamos lá bacana vamos limpar os limpadores aqui está começando a chuva aqui no Vale do Paraíba aqui quem não conhece a parecida no Vale do Paraíba aqui é a rodovia Dutra e a Dutra 116 também e a parte da Dutra e aqui na entrada aqui a Lorena Cachoeira Paulista passando Lorena Cachoeira Paulista agora a próxima lá na frente é Silveiras uma chuva que Deus manda vamos lá vamos lá vamos mostrar aqui a carreta vamos tirar uma foto aqui que bacana todo mundo com xenão aí bacana na Dutra então é isso aí pessoal nós vamos então você que está também sempre fazendo pedidos aqui para você não para você não perder o seu o seu pedido faz o seguinte você vai lá quando você abrir o meu vídeo aí onde tem do lado escrever lá está escrito lá tem uma ferramenta tem uma bolinha escrito ferramenta você vai lá e receber todas as receber todas as 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 postagens do Calão Costa o que você vai receber vai receber só os 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 meus vídeos que eu postar três por dia não não deixem o seu pode estar junto mesmo não mesmo não estar você vai receber no seu celular no seu pc no seu notic todos esses aparelhados que tem youtube e internet você vai receber segura no alicate calão vamos embora gente vamos embora que nós estamos com pressa nós temos que temos que chegar junto lá no show lá Renan Miller e Rafael eita estamos chegando já também quase olha o pessoal amarra o trânsito meu Deus vamos gente vamos gente eita como amarra o trânsito essa turma nem vai pra lá nem pra cá vamos aí gente vamos aí oh meu Deus pode chover não né que já todo mundo mete o pé no freio vou comer esses caras com farinha aqui que não dá não vai ficar aguentando ele ainda bem que nós vamos entrar logo ali vai vamos aqui por aqui mesmo pra não infringir nenhuma lei de trânsito aí e tal mas que os caras são roda presa ou são né isso aí Renan Miller e Rafael bacana 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 estamos com 20 toneladas o Bic está sofrendo na subida aqui está nada é borbo 540 cavalos 22 toneladas está de boa olha o pessoal do bombeiro chegando aí também vai lá pessoal vai ter vai lá no show lá que tem 50% de desconto lá pra vocês até de vocês vão estar de boa mentira aí pessoal estou simulando aí não vai chegar lá no show vai falar com o cara do Renan Miller lá que vem aqui o cara é só simulando vamos lá vamos lá Renan Miller e Rafael uma chuva que Deus manda aqui na Via Duta chegando em Silveiras vai ter mais um show top show aqui na sua top carreta isso aí pessoal mandar um abraço pro Jorge Pereira também que sempre faz umas esquisas pra dar as carretas pra nós também aqui é o nosso oficial carreteiro gente boa gente finíssima vamos aí vamos entrar aqui pra Silveiras tatiaia papai opa essa aí raparigueiro pegar todas e beber a noite o dia inteiro vamos lá pessoal mais um vídeo aqui do canal todo dia tem 3 vídeos conforme eu falei se der acima de 500 eu faço a carreta o prometido promessa é dúvida então vamos lá vamos em frente opa aqui tem uma lombada eu sei que tem uma lombada vamos ver vamos ver passar na lombada aqui vamos lá devagar aqui que tá meio rebaixado aqui o borvão eita traído com a gelada é fogo que legal vamos embora vamos embora com a loira gelada vamos embora vamos embora tem mais uma música tem né vamos lá mais uma música tô pegando no palco MP3 estamos chegando em Silveira já pessoal rápido e é o seguinte pessoal façam isso mesmo que eu pedi pra vocês aí e aí você não vai tem problema às vezes ficar esperando seu vídeo seu vídeo às vezes já chegou já tá lá porque todo dia eu tenho mais de 700 quando você estiver vendo isso aqui eu tenho 800 vídeos então é difícil do cara saber onde é que tá todo mundo nos vídeos quem é a pessoa que pediu é muito difícil e aqui nós temos fãs que pedem os cantores que pedem aqueles que estão começando agora tem as homenagens também daqueles que nos deixaram cantores juntos é com a saudade temos todos esses tipos de vamos lá vamos embora vamos entrar aqui vamos tá pesado tá pesado bicho tá pesado vamos aqui no palco tá pesado tá no treino tá sofrendo na rampa é aqui que nós vamos entrar aqui no palco onde nós estamos sempre aqui isso aí tá certo chegando aqui no palco segura aí seu bombeiro me dá uma força aqui pra nós montar o palco aqui daí ó chegando aqui Silveiras no palco aqui nessa linda carreta vai virar no freio aqui está aí foto screenshot tá aí bacana demais aí ó estamos no palco aqui agradecido aí um abraço pra você e pros fãs todos do Renan Billy e do Rafael é o seguinte muito bacana quando tiver novas músicas aí procura a gente aí que a gente faz outro outro vídeo aí abraço muito legal suas palavras lá gostei muito obrigado mesmo vamos aí aqui no nosso canal a gente gosta quando a pessoa é é humilde que nem a gente aqui no canal vem agradece muitos cantores aqui estão pedindo pra gente estão começando agora aqueles que já estão mais na frente aí e aqueles que já estão mais na frente também que os fãs pedem né que o Amado Batista esses aí que estão vendendo estão de choroló e a gente faz os vídeos também faz o mesmo mesmo tratamento pra aquele que não fez não tem nenhum CD mas damos pra aquele que tem milhares de CD valeu pessoal até logo fui